É tanta regra, tanta norma, tanta lei, pra que tanta norma, tanta regra, tanta lei? Relógio na mão esquerda, perto de mão é com a direita A sobremesa é depois da comida, e pra subir tem que haver descida E pra descer tem que haver subida Lê, 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 lê Chegou por último, é no fim da fila Se passou da meia-noite, já é bom dia É tanta regra, tanta norma, tanta lei, pra que tanta norma, tanta regra, tanta lei É tanta regra, é tanta lei, se não tivesse tanta regra, tanta lei Ah, eu nem sei, eu nem sei, eu nem sei, eu nem sei Eu nem sei, eu nem sei, eu nem sei, eu nem sei